Na posse, Rogério Galoro disse que a Polícia Federal vai continuar forte, inclusive nos trabalhos da Operação Lava Jato. Ele ressaltou que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a Polícia Federal vão trabalhar juntos no combate ao crime organizado. A Lava Jato continua forte, a equipe do GINC continua íntegra e desde já reafirma o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. Quanto ao futuro da PF, é impossível concebê-lo sem considerar a necessidade de aprofundar a integração interinstitucional contra o crime. É condição basilar de provimento de segurança pública. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, destacou a importância da universalização da segurança pública e da valorização da Polícia Federal. Temos que entender que a autoestima do policial, do técnico, do papilocopista, seja de quem for, do perito, é fundamental para esse trabalho. E isso começa, sobretudo, com respeito à instituição policial.